Existe um, ó, determine o valor da variação da quantidade de movimento do corpo C de massa MC nos casos a seguir. Ele quer a variação da quantidade de movimento. O que é variação em física, quantidade de movimento final, menos quantidade de movimento inicial? Então, a variação da quantidade de movimento será quantidade de movimento final, M vezes V final, que ele chamou de VF, aqui é VI, né, menos M vezes V inicial. Beleza, pessoal? Então, variação da quantidade de movimento, M, ele chamou de M mesmo, de MC, vamos chamar só de M. Velocidade final, 4, menos M, velocidade inicial, 3. Galera, 4M menos 3M, 1M. Acabou, unidade, quilograma vezes metros por segundo, só para a gente aprender a aplicar a equaçãozinha da quantidade de movimento. Vamos ver o B? Olha o exercício B, mesma coisa, ó, variação da quantidade de movimento, eu já vou colocar direto, ó, MV final, menos MV inicial, final, inicial. Beleza, Karina, problema, agora cada uma está para um lado, você tem que determinar uma trajetória. Tanto faz você determinar a trajetória positiva para a direita ou para a esquerda. Como padrão, eu vou determinar para a direita como positivo, beleza, pessoal? Então, quer dizer que velocidade a favor da trajetória, positiva contra a trajetória, negativa. Lembra disso? Velocidade negativa em física significa que está contra a trajetória. Então, vamos lá, variação da quantidade de movimento, massa, M, que é a velocidade final, 4, menos, por quê? Da equação, M. Galera, a velocidade inicial está contra a trajetória, então tem que ir por menos 3, negativo contra a trajetória. Então, variação da quantidade de movimento, 4, M, menos com menos, mais 3, M, igual a 7, M, a unidade, quilograma, vezes metros por segundo, e já foi, mais uma. Mais um item, item C, vamos lá? Exercício C, mais chatinho, por quê? Eles estão em direções opostas, variação da quantidade de movimento, quantidade de movimento, quantidade de movimento final, menos quantidade de movimento inicial. Galera, só que nós não falamos que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, então preciso levar em consideração a direção e o sentido, além da intensidade. O A e o B estávamos na mesma direção, o A no mesmo sentido, o B no sentido oposto, a gente já teve que determinar uma trajetória para verificar quando a velocidade é positiva e quando é negativa. E agora, direções diferentes. Se a direção é diferente, eu tenho que tratar isso vetorialmente. Como que eu faço subtração de vetores, pessoal? Variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final, mais, menos a quantidade de movimento inicial. Lembra disso? A gente não sabe subtrair vetores, então a gente transforma isso em uma soma. Lembra da regra do polígono? Então, eu vou pegar a quantidade de movimento final e somar com a quantidade de movimento inicial oposta, quer dizer, sentido oposto. Então, o que eu vou fazer, galera? Faz o seguinte, ó, a variação da quantidade de movimento é igual a MV final, mais, menos MV inicial. Então, o final, a velocidade final, eu mantenho no mesmo sentido. A inicial, eu vou trocar por sentido oposto. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, o VI não está para cima, eu vou escrever para baixo. Se o VI, 3 metros por segundo para cima, menos VI, sentido oposto. Velocidade final é 4 metros por segundo? Aqui, ó, 4 metros por segundo. E aqui, 3 metros por segundo. Galera, como que dá a soma disso? É a resultante, regra do polígono aqui, ó. Então, aqui será a minha velocidade resultante. Triângulo pitagórico, ó, facinho, 3, 4, 5. Então, a minha velocidade resultante é de 5 metros por segundo. Portanto, a variação da quantidade de movimento será N vezes 5, vezes a velocidade resultante. Quilograma vezes metros por segundo, que é a unidade. Beleza, pessoal? Exercício 2. Exercício 2, só o seguinte, ó. Uma bola de massa, 2 quilogramas, cai verticalmente, atingindo o solo com velocidade 1 de 10 metros por segundo. A bola retorna verticalmente, abandonando o solo com velocidade 2 de 5 metros por segundo. Considerando a G igual a 10, determina o módulo da variação da quantidade de movimento. Legal, ó. Galera, vamos lá. Já treinamos variação de quantidade de movimento. Agora, vamos fazer. Ó, eu tenho o solo. A minha bolinha chegou no solo com uma velocidade de 10 metros por segundo. Vou desenhá-la aqui, ó. Ela chega no solo com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. E daí, ela retorna, lógico, né, na mesma vertical. Só vou desenhar do lado aqui, ó. Ela retorna com velocidade de 5 metros por segundo. Então, velocidade final, 5 metros por segundo. Ele quer a variação da quantidade de movimento. Então, variação da quantidade de movimento, quantidade de movimento final, menos quantidade de movimento inicial. Elas estão na mesma direção. Então, não preciso me preocupar com as direções. Só preciso me preocupar com o sentido. Sentidos opostos, determina positivo. Ou para cima ou para baixo. Determina a sua trajetória. Galera, vou determinar como trajetória positiva para cima. Para cima, ó. Se você colocar para baixo, não tem problema. Vai estar no mesmo resultado. Tá joia? Então, vamos lá, ó. Variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final. Massa vezes velocidade final. Inicial. Massa vezes velocidade inicial. Beleza? Variação da quantidade de movimento. Massa 2. Velocidade final. 5 a favor da trajetória. Positivo. Menos. Massa 2. Velocidade inicial está contra a trajetória. Sentido oposto da trajetória. Então, não é 10. É menos 10. Menos com menos dá mais. Aqui dá 20 mais 10. Isso deu uma variação de quantidade de movimento de 30 quilogramas vezes metro por segundo. E acabou o exercício. Beleza, pessoal?